Música Aí foi assim, sabe? Daí eu encontrei a mãe Mas o primeiro foi assim O marido dessa minha irmã de criação Que a gente está contando Que ela viveu no colégio Lá em Curitiba, colégio de São José Ele era espírita E ele tinha uma amiga lá em São Vicente Que ela era mãe de santo espírita Ela era um alemã Daí um dia diz que Ela estava no trabalho E aí o Esqueci o nome dele É aquele médico alemão muito famoso Que já morreu O doutor Pris O doutor Pris veio e falou Pra ela Deu um recado pro meu cunhado Que era pra me levar lá em Santos Lá em São Vicente Até esse momento Ela não tinha nenhum contato com o espiritismo Não tinha Nem me passava ideia Não, porque essa senhora que raptou ela Ela era católica Católica Nossa, católicíssima É Daquelas que o padre vai comentar Essas coisas, sabe? Antigamente tinha isso de padre visitar Comer Passar o dia na casa das pessoas É Mas e aí a senhora não ia na missa? Lá quando estava com a dona Angélica? Eu ia na missa Fiz a primeira comunhão Ah, sim Fiz tudo A gente ia direitinho Só que depois, no fim Ela também virou espírita Ah, é? Ela virou espírita No final da vida É Daí É Eu fui lá Falei Ai, Betuco Mas eu não Eu não queria ir nisso aí Pra que você vai me ler? Ele falou Mandou Te chamar Então você vai Aí Quando nós chegamos lá Num apartamento chique Lá em São Vicente Eu falei Nossa Quando eu cheguei lá Ele falou assim pra mim A tua família Pensa que você já morreu A sua família tá tudo viva Mora no mesmo lugar A tua mãe Só que tua mãe é muito doente A tua mãe usa uma roupa bem comprida E deu derrame na mãe E a mãe ficou mancando E ela manca Ela tá viva E ela sofre muito Porque o teu pai cobra muito Porque você tá aqui Mas sua família tá tudo viva Lá Só que eles não tem Patuaca Né? Dinheiro pra te procurar Não tem noção De ir na polícia Vai falar o que na polícia Fia Eles lá Eu também aqui Como que eu fui Não podia fazer nada Fia Daí eu falei Nossa senhora Mas Aí eu cheguei Eu falei Roberto Eu Um dia eu vou procurar Minha família Então isso foi no intervalo Antes da senhora Antes eu ir pra lá Porque eu não acreditava Nem no pai de santo Eu falei Ah não Ele falou tudo concreto Pra mim Eu falei Eu não vou acreditar Porque É muito E foi antes da sua viagem Pro Paraguai Foi bem antes Foi um aviso Que ele dá pra acontecer É Ele contou tudo Como que minha mãe falava Como que minha mãe andava A roupa da minha mãe Sabe? É contou Ela teve o derrame dela Mas deu dois Mas antes dela partir Ela tinha que me ver Sabe? Ela não ia embora Se ela não me encontrasse Despedisse Eu falei Nossa Mas isso daí não existe E aí passou Passou todos esses anos Que eu contei pra vocês Aí depois Que eu fui lá Pro Paraguai Que depois passei lá Tá bom Aí quando foi um dia Fia Eu peguei e falei Assim É Eu vou ter coragem Eu vou lá Eu vou procurar Minha mãe Eu vou na prefeitura Né? Porque Quando meu irmão faleceu Queimado A firma Invelizou todinho Então tudo que a gente O que eu tenho no Paraná É herança dele Que foi a indenização Ficou tudo pro pai Aí o pai agora Quando faleceu Fizeram inventário Ficou pro filho Né? Daí fui lá Tava tudo direitinho O nome do pai Lá Tudo Porque que foi Que aconteceu Então tava tudo lá As terras, né? É Não é um montão Fia Mas cada filho Ficou com um pedaço Né? Daí foi assim Daí eu peguei Quando eu vim embora Pra São Paulo Com a minha mãe De criação Falei Meu Deus Nunca mais Eu vou ver essa gente Não vou saber mais deles Também não vão saber de mim A minha vida É uma calamidade Pra que que eu vou querer viver? E assim foi ainda Aquele sofrimento Que você Aí quando chegava o Natal Fim do ano Fia Chegava a festa De aniversário Eu odiava Tudo aquilo lá Eu não tinha prazer De nada Nada, nada Eu não tinha nada Sabe? Era só trabalhar Trabalhar e apanhar Fia Sem dó Sem piedade Mas eu Mas assim mesmo Eu não tenho ódio dela Eu perdoo ela Aonde ela estiver Deus querido Descanso eterno Pra ela Eu não Não consigo ter ódio dela E não tenho ódio da minha mãe O que eu sinto É de não ter vivido com a minha mãe De não ter vivido com a minha família De não ter aquele lar de família Que a gente precisa Se você tem uma dor Você tem uma mãe pra pedir um chá Um copo d'água Eu não tive nada disso Fia Dona Elvira A senhora A senhora teve experiências muito fortes na sua vida Muito difíceis Eu entendo que quando a gente tem Passa por essas coisas Ainda mais a senhora sendo espírita hoje Alguma coisa é pra gente aprender É É Alguma coisa que traz crescimento pra nossa vida Se a gente souber Isso Discernir o que é que veio ensinar pra gente A senhora conseguiu alguma coisa Tirar de bom de tudo isso Aí eu consegui A honestidade De todo esse sofrimento Eu não tenho vergonha de mim Nada Que eu fiz coisa errada Eu acho que com todo respeito Eu vou falar Eu casei Um homem Namorei um homem só Casei com ele só Do jeito que minha mãe me pôs no mundo Que é o pai das meninas Sabe Nunca errei na vida Sabe Então com essa minha mãe de criação Que foi enérgica pra mim Eu aprendi muito com ela também Sabe Muitas coisas boas da vida Ela me ensinou Ela me explicou O que era certo e o que era errado Então tudo que ela me ensinou Eu passei com as minhas filhas E passo com os meus meus E ela conversava com a senhora Assim Por exemplo Eu entendo assim Eu não tenho filho Mas se eu tivesse um filho Eu queria que ele fosse meu amigo também E eu ia querer conversar com ele Pra ele poder falar tudo Que passava no coração dele Isso ela não fazia Não, filha Não tinha chance não Nada Tudo não precisava Tudo tava bom Não, mas em relação a isso A minha mãe Ela Tipo assim Eu e a minha irmã A gente não conseguia beijar ela Dar caindo pra ela Não, eu não tive Entendeu? Hoje em dia As crianças conseguem Sentar no colo dela Beijar ela Abraçar ela Hoje eles conseguem Mas eu e a Dani A gente não tinha isso Porque era o jeito dela Como ela não teve Ela não passou pra gente Eu acho que ela se tornou Uma pessoa mais fria Mais Não sei É o meu jeito E como que a senhora aprendeu isso Dona Vira Abraçar Demonstrar o carinho Com o meu neto Eles é que ensinaram? Eles que me ensinaram Eu fui me chegando a eles Assim com eles Mas assim Não Porque a gente vê que a senhora É uma mulher muito carinhosa Ela é? Ela é Muito carinhosa A sua dificuldade Era no contato físico Né? É Porque a senhora não teve Provavelmente essa senhora Não lhe deu abraço Não Não lhe dava carinho Beijo Não Nem Nem A senhora não aprendeu E acho que a gente tem que aprender Ela é bem diferente dos meus tios também Assim, os tios de sangue É, foram criados diferentes Eles abraçam É Eles são carinhosas Ela não é, entendeu? Meus primos chegam Vem, beijam e abraçam ela Mas é uma coisa que ela não teve Eu acho que quando tocavam na senhora Era pra bater Era pra bater Ih, escorria sangue Aqui assim Escorria sangue Nossa, filho A senhora falou Meu braço assim Uma vez Ela quebrou um cabo de vassoura Só porque foi assim Eu fui Ela tinha a manteigueira Porque que nem a minha filha falou Ela tinha que ser no estranho E aí eu falei Ela falou assim Sujou na beirinha assim Da manteigueira E ela mandou que eu limpasse Eu falei Já vou Nossa, por que que eu falei Já vou Ela pegou o cabo de vassoura E aqui entrou assim Ficou aquele Coisa assim Buraco Aqui no meu braço Quebrou o cabo de vassoura No meu braço Daí ela pegou a assadeira Assim Aquela assadeira Que toda vez Que eu pego a assadeira Eu lembro Aquele vão assim Olha Fiz aquele corte Que era só sangue Que escorria Ela bateu com a assadeira Bateu Cortou com a assadeira E não podia chorar Não podia reclamar Não podia fazer nada Aí eu falo para as crianças Para ele aqui Eu falo Olha, filho Sofrer é assim 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 Você não pensa Agora O que comer Ela nunca negou Nossa Se eu não comesse Ela ficava brava Ela falava É para comer Então Nisso daí Ela nunca deixou Não, não pode comer aquilo Era para comer Aquilo lá Ela nunca proibia De nada Não Mas só que a gente Não tinha nem vontade de comer Eu era magrinha 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 Que nossa A senhora não tem foto Desse tempo Não Da época dela não Eles não tiravam foto É, não É Se tiravam Minha mãe não tem Não Nem tem foto A única foto que você tem Foi da primeira Como é onde? É da primeira comunhão Quando eu fiz Quando eu estava com a mãe E quando ela me raptou Que trouxe Eu Tem essas fotos ainda? Da primeira comunhão só Que você estava com a vovó ainda Se quiser mostrar Você estava com a minha mãe ainda Ah, tá A mãe de sangue mesmo É Que ela nem foi Porque ela nem sabia Era a igreja assim Ela arrumou todinha Nós estávamos mexendo Essa foto toda essa semana Sabia? Tudo Essa semana A gente mandou tudo Para os meus primos Fotos Assim, pelo Whatsapp Tudo Porque eles também Tem muita foto Que eles não tem Sabe? Aí a gente mandou para eles Até eles Se emocionaram Essas coisas Porque meus sobrinhos Mesmo Não sabem Do que é Quando eu chego lá No Paraná Eles pensam Que porque eu moro Em São Paulo Eu sou metida Eu sou orgulhosa E eu sou bem de situação Eu falo filhos Bem de situação Não todos Não, não é todos Mas eles É porque na cabeça Desde eu lembro Quando eu era mais nova Que a gente ia para lá Por a gente morar em São Paulo Eles pensavam Que a gente tinha dinheiro Nossa A gente morava numa casa De quarto cozinha Quando a gente chegava lá Na casa deles tinha sala Na casa a gente não tinha sala É Então a gente falava assim Gente, vocês são melhor do que a gente Tipo, vocês não pagam aluguel A gente paga Né? Nossa casa não tem sala Minha mãe dormia cada ano e sempre E eu dormia Às vezes no colchão No chão Sempre foi assim E eles achavam Que a gente era bem de vida Mas minha mãe Com toda essa batalha Ela sempre criou Eu e a Dani Nunca faltou nada pra gente A gente passou necessidade Passamos Quando meu pai abandonou a gente A gente passou fome Passamos fome E tudo Mas minha mãe sempre cuidou De mim e da Dani Hoje a gente é o que A gente tem O que tem Por causa da minha mãe Eu sei que se pudesse Se fosse por ela A gente teria muito mais Mas eu agradeço a Deus Pela minha mãe Porque ele nunca ajudou Né? Ele nunca ajudou Foi assim Eu trabalhava E ele quis ir embora Para Mato Grosso Barra do Gás Está lá até hoje Ele é professor Ele é contador Ele é um monte de coisa Né? Eu fiquei casada Andréia Sete anos Mas eu trabalhava dia e noite Sabe? Eu trabalhava Nunca deixei de trabalhar Até esse meu patrão Que dava dinheiro Para me viajar O Hildo Ele falava Fia, não se mate Quem tem que se matar É ele Não você Você já trabalha demais Mas eu não Nossa, eu sempre trabalhei Eu gostava de me arrumar Eu gostava de ir no cabeleireiro Eu levava ela comigo Para fazer a unha Para fazer o cabelo Ela pequenininha Tá bom Aí inventou De querer ir embora Para Mato Grosso Nossa E eu não queria Porque eu nunca tinha saído de São Paulo Eu falei Por que que você Primeiro que ela casou Sem gostar do meu pai É isso que eu ia perguntar Eles se conheceram No serviço Ele foi na igreja Marcou a data do casamento Ela foi Sem eu saber Marcou cartório Marcou igreja Sim, você sabe Sem eu saber E eu fazia muita extra À noite Na firma Quando um dia Chegou Né? O tio dela Pequenininho assim O neném Ele falou Meu pai Que era o pai dele Meu sogro E o Cindo Que era o pai das meninas Estão lá esperando você Que é para você ir Para você ir lá na igreja Assinar os papéis Eu falei Eu assinar papel Do que, menino? Eu não sei do que Mas estão esperando Eu lá Peguei Falei com o meu patrão E o doi eu vou Estão me chamando Para ir na igreja Não sei o que que é Deixa eu ver O que aconteceu, né? Quando chegar lá Todo mundo está arrumado Ai Mas eu que dei um pau No carro Mas a senhora pelo menos Namorava com ele? Não, nem namorava Não nem namorava Só tinha amizade Meu Deus Amizade? Só amizade assim Fia Né? Ai eu peguei e falei assim Fomos na igreja Ai quando chegou na igreja Que eu não sabia o que que era Eu pensei que a gente Ia assistir missa até Nem me passou pela cabeça Que era para assinar papel Para casar Meu pai Minha filha Ele já tinha marcado cartório Já tinha marcado a igreja Quebrei um pau Na frente do pato Xinguei o padre Mas casou? Mas casou? Fiquei casou Fiquei com dó dele Fiquei com dó dessa praga Nossa que arrependimento Eu falo para as meninas É pior coisa O que eu fiz Ela não devia ter casado não Nossa O que que ele fez? Ele chorou na igreja? Ele falou que te amava? Falava E que não tinha lugar de ficar Ele era assim Sabe Desmantelado Ai eu fiquei com dó dele Né? Casei Nossa Mas sabe que é não gostar Que lá não foi Eu nunca namorei Que nem eu falei para vocês Eu nunca namorei Ele foi o primeiro Eu não sabia o que era isso Não sabia Bom Ai fiquei sete anos com ele Ai veio a Jaqueline Sofri para a burra Porque ela ficava na Na casa Na casa de uma senhora Que tomava conta dela Só a Dani que não A Dani quando nasceu Daí eu já não estava trabalhando mais Quando a gente foi embora Para Mato Grosso Quando eu Porque ele já tinha ido na frente Para Mato Grosso Sabe? E ai eu fiquei trabalhando Porque eu trabalhava em São Paulo Fiquei Não queria ir de jeito nenhum Daí fomos Ele pegou Comprou a passagem de avião Ai encheu muito Fomos assim Sofri Quando eu cheguei em Mato Grosso Tinha uma senhora Que tinha uma frutaria Ela falou Fia você veio casada de lá Daqui uns tempos Você vai voltar solteira Porque quando os homens De lá de fora Vem aqui Não volta casado Eu falei Nossa mulher está louca né? Mas fiquei Foi tudo que a mulher falou Foi tudo que foi que aconteceu Ai ele saiu de casa Sabe? Sem mais Sem mais Só que quando ele saiu de casa Eu falei Olha o seguinte É isso Ajudava ele Eu dava carro Eu dava moto Eu sempre guardei dinheiro Sabe? Então eu ajudei ele Do que eu pude Daí eu falei assim Isso fiz Ele acabou de estudar Os estudos dele Ai eu falei assim Quando ele saiu de casa Eu falei Você está saindo Por essa porta Só Que nunca mais Você vai entrar Na minha casa Nunca mais Peça Um copo de água Para mim Porque eu não vou te dar nada As meninas As meninas tinham que idade? Ah essa aqui tinha Eu tinha três A gente tinha um É E isso foi lá no Lato Grosso Ela estava lá As meninas Tá bom Daí Daí Fia Lá não tem emprego Aí eu trabalhava no restaurante dançante Que os artistas de São Paulo Cantar lá No Bahamas Aí eu trabalhava na cozinha À noite Para poder dar comida Para as meninas Daí eu fui trabalhar Não era creche Como é que eu não Naquele lugar Que a mãe trabalhou lá Era na escola Era na escola Que eu trabalhei lá Onde eu pegava Todas as crianças de rua Sabe Colocava naquele lugar Lá Aí eu trabalhava lá Naquele lugar Lá também E lá Eu podia levar comida Que sobrava Porque ele não dava atenção Ele não dava atenção Ele dava nada Ele foi embora Simplesmente Não dava nada Não dava nada Aí eu peguei e falei assim Não, isso aí não é vida Daí quando eu Eu fui na delegacia Contei tudo A minha situação Aí eu falei assim Daí a polícia Foi na minha casa Lá em Mato Grosso Eu falei Eu não tenho comida Para minhas filhas Eu não conheço Ninguém aqui Sabe Eu contei tudo A minha vida Que foi o que aconteceu E ele era muito conhecido lá Porque ele tinha dinheiro Ele era contador Ele era Era não Ele é conhecido Lá em Mato Grosso Aí contei tudo Daí eu falei A polícia falou assim Só que a gente vai lá na sua casa Para ver o que Falei à vontade Vamos lá em casa Aí ele foi lá em casa Falei As prateleiras estão limpas A geladeira não tem nada Sim Daí eu cortei Eu fiquei sem luz E sem água Tem alguns móveis Minha mãe vendia Eu vendia Vendi sofá Vendi tudo 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 Para poder dar comida Para as meninas Aí eu cortava Água Amarrei lá Aí eu fazia cambalá Acho que E buscaram aonde lá Porque lá não tinha Nem terra Lá só era Só era eu Lá na Barra do Gás Aí quando eu vi A Sabés Que vim Eu corri Tirar aquela coisa Fiquei Falei Gente Eu não preciso disso Aí eu liguei Para o meu patrão Em São Paulo Contei toda a situação Mas isso Eu já tinha ido Na polícia Lá A polícia Estava ao par de tudo Daí eu fui no juiz Lá Aí ele fez um monte De papel Fia Tudo mentira Levou para o juiz Lá na Barra do Gás Dizendo que ele dava pensão Tudo falsificado Ai Fia Eu passei tão mal No juiz Lá Xinguei o juiz De tudo Quando foi nome Aí quem veio me acudir Foi um Aquele que cuida De menores Assim que tem lá Eu consegui tutelar Eu consegui tutelar Um homem lá Que ele veio Me dar água com açúcar Conversar comigo Para mim não fazer aquilo Que eu ia perder razão Falei Eu perder razão Do que? Se a minha filha Está passando fome Se a minha filha Não tem o que comer Se eu não tenho emprego Se eu não conheço Ninguém aqui Então Eu quero que você Infelize ser juiz Deixa eu ir embora Para São Paulo Porque lá a minha filha Não vai morrer de fome Aí tá bom Depois dos tempos lá Deram a licença Para mim Vim embora Para São Paulo Só que eu tinha Que dar o endereço Aonde eu ia ficar E o que eu ia trazer Sabe Teve que fazer Tudo aquilo lá Aí eu liguei Para o meu patrão Em São Paulo Ele falou Neguinho O que você puder Pegar daí Aluga um caminhão Aí que eu pago aqui Vem embora Caso menina Para cá Aí Peguei Tinha uma máquina Lavar roupa Vendi Não O caminhão Que trouxe a minha mudança Eu dei a máquina Lavar roupa Para ele E mais não sei o que Lá que tinha Para ele poder Eu não tinha dinheiro Para ele trazer Minha mudança Para São Paulo Aí chegando em São Paulo Já tinha um quartinho Lá Não A gente ficou o dia inteiro E chegou em São Paulo Sem casa Aí a Dani Pequeno E eu pequeno E a gente ficou no caminhão Aí a gente conseguiu Um lugar para morar É A minha mãe conseguiu Alugar um quartinho Mas era um quarto só Num cortiço Que era banheiro comunitário Que era banheiro comunitário Para todo mundo Era um lugar que a gente Tinha para morar É Só que a gente não tinha Muitos móveis Minha mãe tinha vendido Tudo É Mas a gente ficou o dia inteiro Em São Paulo Lá Até conseguir Aí a gente foi Morar nesse lugar E a sua mãe fazendo Corre para conseguir Para conseguir No dia Aí eu liguei para o meu patrão Meu patrão foi lá E pediu para a mulher Deixar eu entrar Que ele responsabilizava Com tudo Daí eu já fui Voltei outra vez Trabalhar para eles Daí foi melhorando E aí fui arrumando Mais emprego Fazendo faxina É Sabe Trabalhava dia e noite De noite Ficava sozinha Mas assim Elas tiveram Tinha pessoas boas Mas tinha bandidos A gente ficava lá Só que eles cuidou da gente Nossa Não deixava faltar nada Eles falavam assim Para mim Vira você pode ir trabalhar Não se preocupe Com as tuas meninas Porque do jeito Que você sair O bandido Tá pesada E protegiam A minha mãe Não conseguia levar a gente Para a escola Eu ia com eles Eu pegava tudo Eu pegava as crianças A gente ia junto Foi assim Porque eu chegava de madrugada E aí as crianças Entravam às sete Eu pegava Todas as criançadas Ali da Rússia Dos bandidos Levava tudo Para a escola Aí de tarde Eu estava trabalhando Daí eles iam As mães Iam buscar tudo E traziam minhas meninas E deixavam em casa É assim que eu criei Minhas filhas Mas num bandido Encostou um dedo Quando elas estudavam No grupo Eles falavam Eu saia seis horas Que nem eu falei Que eu via a sobração Eles falavam Você pode ir embora Que vão chegar meio dia Tuas meninas Vai estar aqui dentro De casa Eles nem encostavam Eles só vigiavam Ela sair da escola Trazia até o portão Quando elas diziam Eles iam fazer Os bandidos O Dona Vila A senhora fala Bandido Quem que é? Ah O que que eles faziam? Como que a senhora sabia Era ladrão Eles falavam assim Eu sou ladrão É Mas a gente conhecia Que eles eram assim Mesmo ladrão De matar Barra pesada Só que pra nós Eles tinham assim Eles roubavam Tipo assim Caminhão Forte Carro forte Isso Eles roubavam Isso tinha Eles não roubavam Mas eles falavam isso? Não lembra A gente morava No mesmo quintal Só que era assim Quando eles não tinham dinheiro Eles iam pedir pra mim Eu vira me arruma cem reais Eu não tinha Aí eu chegava no meu serviço Na Brasilusa Aí eu falava pra eu encarregada Seu Caetano Eu preciso de dinheiro Só que o seu Caetano também Já sabia de tudo, né? Ele falou Não, neguinha Quando você for embora Aqui eu te dou dinheiro Eu chegava lá Dava na mão deles o dinheiro Quando eles iam me pagar Eu dava cem Eles davam duzentos Trezentos pra mim Eles nunca me davam O dinheiro certo Sempre Aí eles faziam caipirinha Batidas pra vender Na porta assim Da... Do salódromo É O primeiro Nossa, eu ficava até bebo Tanto que eles faziam experimentar A primeira partida Era tudo pra mim Eu vira ver se tá bom Aí eles não tinham açúcar Não tinha gasto Eu não deixava faltar nada em casa E quando eles precisassem Estava lá Mas minha filha Foi muito bem cuidada por eles Não tenho o que falar Quando o caminhão parava assim Que trazia a cesta básica Pra gente da firma Tinha um já esperando No ponto Pra levar minha cesta básica Até lá em casa Daí ele falou Eu vira só que eu tô com tanta fome Faz tempo que eu não como Aí ele sentava na escada E eu falava Então você espera aí Que eu também não tenho Eu vou fazer Aí eu fazia café Fazia comida O que tivesse Lanchia a barriga dele Eles iam embora Eu não me preocupava com nada E eles falavam Não se preocupe com as meninas Que a gente toma conta delas Daí eu lavava roupa de bandido Lavei roupa de policial Eu lavava roupa de pintor Sabe assim Lavava roupa Tinha que fazer bico Fia Pra morde Dar o sustento Pra mim assim Sabe Mas sempre me pagava direitinho Não tinha nada com nada não Os policial era assim Eu fui morar em uma casa lá Da Dona Maria Lá embaixo Lá Né Da Dilsa E a Dona Maria Fazia a cocada pra fora E ela que cuidava Da roupa do policial Sabe aquelas roupas Cheias de sangue Assim né O Dona Vida Eu preciso parar um pouquinho Por causa da bateria Eu preciso trocar Tá bom Ah tá Onde que nós paramos E aí Tá fazendo o vídeo Acho que parou Não A gente Conta tipo A volta Você só aquela de terror lá Não Ela não vai fazer terror Não Peraí Tava falando Aí você Chegou Foi morar Nesse lugar Tá falando dos bandidos Como é Que era bandido Eles eram Era gente boa A senhora tava falando Que a senhora lavava roupa E daí a senhora ia contar A história de alguém De outra mulher E você pegou a roupa Do policial Lá da mulher Pra lavar E a roupa era suja de sangue Isso E eu comecei a passar mal Sabe De ver aquela sangueira Na roupa deles Porque eles Quando matam bandido Lá Você suja tudo Né E aí Eles foram levar Ai fia do céu Daí eu falei Olha pelo amor Mas me ajudaram muito Fia Eles me ajudaram Muito A matar a fome Da minha filha Lavando a roupa Pra eles Daí eu não aguentei mais Também quando a minha filha Ficava doente Era só ligar Pra delegacia Eu não chamava ambulância Não, eu chamava a polícia Essa aqui tinha uma dor Assim de madrugada Fia Nossa Nas pernas Mas a senhora era protegida Pela polícia Pelos bandidos Por todo mundo Por todo mundo Por todo mundo Os filhos dos bandidos Aquela cambadinha assim Chegava a hora da janta Do lanche da tarde Comprar bolacha Na Petitbon Sabe que a gente comprava lá Era tudo em casa E quissuco Sabe o que é quissuco Aquele pó assim Que agora tem Sim, sim Mas existia o quissuco Era uma delícia Não era Eu não ficava sem Lembra que o menino falava Eu viro e eu quero suque Quissuque É, quissuque Tinha que ter o diacho do quissuco Era o mais pequenininho Filho dos bandidos E as bolachas da Petitbon Vinha de caixona? Não É que lá na Refogo devia ser, né Quando quebra Quebrava, ele fazia sacos E vendia mais barato Nossa, era uma delícia Ai, mas era uma delícia Ai, a gente comprava assim Era mais fresquinha Porque a gente morava perto da fábrica Era perto da fábrica Era perto da O cheiro da O cheiro das bolachas sendo fabricadas Nossa, então elas são fresquinhas Ai, essas que sobravam Que quebravam assim Eles faziam um sacão assim Que era até um saco transparente Fazia o saco e a gente comprava E era até mais saborosa Era muito melhor Eu comi E o meu pai comprava disso aí também Não era? Comprava Era uma delícia Tinha o macarrão também, né O macarrão agora não existe Essa fábrica Mas que tem júlia É porque o Petitbon virou parmalat, né É, mas era muito bom Ah, é, mas agora virou do com O macarrão? Gente, tô com foda Não, o macarrão tem Petitbon É, mas quem comprou a Petitbon foi a parmalat E depois virou do com E agora tá escrito o Petitbon Que é a marca do macarrão e do com em cima Ah, é a fábrica Mas não tem nem muito Mas, ah, mas era bom, sabe Era um sofrimento assim gostoso Porque um molhava o outro Faltava remédio nas casas Era na minha casa que eu ia Então eu tinha que ter tudo Eu tinha que ter sal, açúcar Dinheiro, assim A minha mãe sempre foi assim De cuidar de tudo Porque a gente saiu desse cortiço Foi morar numa outra casa Nossa E aí minha mãe tinha que trabalhar A noite inteira Ela trabalhava de dia E trabalhava de noite E essa pessoa aqui Passava a noite inteira chorando E eu sempre fui mais tongona Eu sentava do lado dela Ela chorava E eu ficava acordada do lado dela Os vizinhos tinham que abrir a janela Prometer sorvete Prometer chocolate Tudo pra ela poder dormir Porque ela ficava a noite inteira chorando Mas aí minha mãe cuidava dos meninos Que vinham do Nordeste Pra tentar a vida em São Paulo Cuidava de roupa Cuidava de tudo Sabe? Minha mãe sempre foi assim De cuidar de todo mundo Então muita gente gosta da minha mãe Mas minha mãe é chata Minha mãe é legal E telefone também Em São Paulo eu tinha telefone em casa Esses telefones aí Era caro Era muito caro E como que a senhora tinha? Eu tinha porque eu vendi Depois que eu separei do pai das meninas Que eu vim embora Daí eu vendi o terreno Na casa lá em Mato Grosso Que era a minha e dele Daí ele deixou Aí com o dinheiro do telefone De lá Eu comprei no Paranão Terreno E comprei duas linhas Duas ou três linhas de telefone É, duas linhas de telefone Daí o outro eu vendi Porque eu falei Porque a gente vai querer duas Mas naquele tempo era dinheiro Era bastante dinheiro E bem cedo, né? Porque hoje em dia não tem dinheiro Não vale nada Aí tira Você não paga e tira já Tira Aí fiquei só com uma Então a única pessoa Que tinha telefone E os meninos Ah, eles iam ligar na sua casa É, marcava horário Marcava horário Da família do norte Era central o telefone Era central Era lá Então já saia É dia e tua mãe Estava no telefone Qualquer hora da noite A madrugada Porque aqui ia morar E lá no norte era outro Então a gente virou Assim muito conhecido lá Muito família Então era muito respeitado Assim, sabe? Então foi isso E por que a senhora mudou Para São José dos Campos? Eu mudei de senhor Porque ela acabou Ela acabou a enfermagem Eu fiz auxiliar de enfermagem E eu tenho uma prima Que ela trabalhava na Santa Casa Ela falou assim Vem pra cá Que eu coloco você na Santa Casa Tinha acabado de me formar E aí lá em São Paulo Já tava difícil, sabe? A minha mãe tava Tinha acabado de se aposentar Ela aposentou É, porque ela caiu Bateu a cabeça Ela não enxerga direito Se você colocar a minha mãe na rua Ela não vai falar com você Ah, quem conheceu ele Ela não enxerga Eu posso passar na rua Do lado dela Se eu não falar Ela não vai falar com ela Por conta dessa batida É, ela caiu Bateu a cabeça Eu tava ali Quando eu vejo André E o meu chinelo Grudou na cadeira Daí eu resbalei Cai Bati a cabeça E daí quebrei o braço Aí quebrei aqui também Aí só que demorou nove horas Pra Maria me levar Pro campo de socorro Lembra? Então passou muito tempo Só que como eu tava trabalhando Eu não sentia dor Quando eu cheguei em casa Ela foi parar Tinha no balão de oxigênio Aí fui parar No balão de oxigênio No hospital Aí tinha acabado De morrer um bicho Sabe? Um rapaz assim Aí o médico falou assim Como o bicho já morreu Eu vou pôr ela lá Porque se ela vai morrer também Eu falei Ai meu Deus Eu morrer Tirou o balão do defunto E colocou eu no balão Do rapaz lá Eu falei Ai meu Deus do céu Eu vou pro mesmo saco Que o coitado do rapaz E morrendo de medo E foi essa pancada Que fez a senhora Ela já tinha O modelo é minha Porque ela tem cataracto Mas ela fez cirurgia Ela fez tudo E não adiantou Tem um olho Que ela não enxerga nada Qual que é? O esquerdo O outro ela enxerga muito Eu uso o lente aqui Pra moda Que esse daqui Mas esse aqui eu não enxergo Só o luto assim Sabe? Eu não enxergo Aí como ela já tava se aposentando Tinha eu e a Dani Minha prima falou que trabalhava na Santa Casa Que ia conseguir pra mim A gente veio pra cá Terminaram o curso A gente veio pra cá Sem casa Sem nada Aí chegamos Ficamos também na casa da minha tia Não tinha casa Minha prima falou que tinha casa Mas não tinha casa Chegamos na casa da minha tia Ficamos mais de uma semana Mais? E aí eles falando que tava na semana do Natal Ai a gente quer fazer Natal E essas coisas de vocês tá aqui E a gente quer fazer Natal Aí a minha mãe começou A gente andava Acordava cedo Andava no Morumbi Via se tinha uma casa meio abandonada A gente aí ia perguntar Se tinha gente morando E aí foi assim que minha mãe Arranjou uma casa Que ela viu meio abandonada A moça varrendo lá Foi e deu o telefone Do ano da casa pra ela Ela foi lá falar com ele Aí ele Ele não conhecia a gente Nunca tinha visto a gente Ele falou Não, você não pode namorar lá Ai que lindo Aí isso Isso porque ele também é do Paraná Falei Ah, ele também é do Paraná Então pode morar lá Foi pela chave E a gente entrou lá Ele é o dono da Aí hoje ele é padrinho do meu filho O filho dele chama minha mãe de vó Eu sou madrinha do filho dele também De casamento Vai ser uma amizade E aí no fim Minha prima não arrumou serviço pra mim Não ajudou Não arrumou nada Ela foi trabalhar no Carrefour Aí eu consegui no Carrefour Mas com a ajuda do seu Gilberto Que era da Coal Foi que eu consegui E foi assim a vida E já foi falar na Coal Sim, claro E foi assim que a gente veio falar Eu não sei se você conheceu a Dona Alessina Ela foi de oração Amor e Luz Conheceu E faleceu Conheci ela no centro E conheci ela na casa dela É, pelo amor Que eu fui lá ser atendida por ela Também na casa dela Muito tempo atrás Ai, que amor Ai, você é essa menina Eu, o Waldir Que a gente era de um outro centro E a gente foi lá Ah, tá Nós fomos do Paulo de Tarso E da Colmeia Que é lá mais perto do centro da cidade São dois centros Você já ouviu falar aqui Na visão espírita Já, né, Pia? Sim, sim Eu assisto todo dia Visão espírita Nossa, adoro, adoro aquela turma É que a gente sempre ia em um centro Essas coisas, sabe Só que com receio Que a gente não entendia tanto Hoje em dia a gente não entende Mas a gente tem mais conhecimento Ai, quando a gente veio pra cá A gente começou a frequentar Coal Até que meus parentes Tudo começaram a frequentar Coal Através da minha mãe Ai, depois a gente foi conhecendo outras pessoas A gente começou a frequentar um terreiro de Umbanda Que era ali na Avenida Na rua Em 24 Que ai a gente também virou uma família O pai de santo Tinha nossos filhos como neto Ele faleceu faz pouco tempo Mas quem vê a gente fala Que nós somos filhas dele Entendeu? O amor que a gente pegou com ele Ai a gente foi aprendendo mais Sobre as nossas filhas espírita Tudo Eu amo Eu amo Eu não tenho vergonha de falar Que eu sou espírita Tento cada vez aprender mais Queria mesmo ter vivido em outras vidas Eu acho que eu vivi Eu também tenho esses veja-vulos Essas coisas Tô sempre tentando aprender mais Às vezes eu converso com a minha mãe Às vezes a gente briga Às vezes eu converso com a Dani também Pra gente tentar entender os sinais Que a vida dá pra gente Sabe? Sim Eu gosto muito disso Entendeu? E apareceu muitas pessoas na nossa vida Pra ajudar mesmo Na nossa vida Pra ajudar a gente Pra ajudar a minha mãe Né? Né? E hoje A gente é assim Ô Jack O Gólio está falando isso Eu ia justamente perguntar Para as duas Né? Pra você e pra Dani Vocês Quando vocês eram crianças Vocês passaram por dificuldades Junto com a sua mãe Né? Né? Como que vocês acham Que o fato de vocês terem tido Essa experiência Determinou o que vocês vivem hoje? Assim Vocês agradecem Vocês Gostariam que tivesse sido diferente Como é que é isso aí pra vocês? Ah Querer que fosse diferente A gente queria Eu queria que fosse Você queria A gente sofreu muito De lá no Mato Grosso Quando a gente morava lá A gente comia Por quê? O pessoal jogava lixo Atrás da casa da gente Do lixo Nasceu um pé de abobrinha Aí aonde que a gente comia A minha mãe pegava abobrinha Do lixão pra não comer Era abóbora de manhã Que nasceu do lixão Do lixão Aí entendeu? A gente passou necessidade Que não precisava Porque meu pai tinha dinheiro Entendeu? Aí hoje a gente Acho que a gente dá muito valor Às coisas que a gente tem A gente procura Não deixa faltar nada Pros nossos filhos Porque a gente sabe Como que foi difícil Até depois de grande Minha mãe ralou Pra trabalhar Pra pagar meu curso de enfermagem Pra dar estudo pra Dani Essas coisas A gente ralou Acho que a gente dá valor nisso A gente viu Quanto a gente sofreu A gente viu Quanto a minha mãe sofreu Porque é difícil Sendo ser criado Por mãe e por pai Hoje como ela disse Meu pai tá chegando Se aproximando da gente Eu não consigo sentir Aquele amor por ele Eu não consigo A Dani eu acho Que ela já sente mais Por ela ter sofrido Mais sentido Mas é meu pai Eu cuido Tipo eu não vou largar Minha mão pra cuidar dele Ele sabe disso Ele mesmo falou Hoje ele passa dificuldade Hoje ele quer ficar perto Mas eu acho que a vida É feita de escolhas Ele escolheu isso A dificuldade dele Não é dificuldade financeira É dificuldade de É emocional É carinho É família É tudo Culpa Arrependimento Eu acho que a pior coisa É culpa e arrependimento Ah por que que eu não fiz E se eu tivesse feito É horrível Eu sou uma pessoa fria A culpa é horrível Eu sou uma pessoa fria Se eu não gosto de você Você vai perceber Ele fala que eu e a Dani Somos diferentes É porque é o meu jeito Eu não consigo Ficar adulando ele Mesmo sabendo que Das coisas que ele tá passando Eu não consigo Entendeu? E a Dani não A Dani já é mais carinha A Dani abraça A Dani beija A Dani fica ali em cima Eu não consigo Mas peraí Ele vem aqui então? Vem na casa da Dani Ah ele vem na casa da Dani Depois que o filho dela faleceu Ah Ele começou a vir Ele vem todos os anos Uhum Aí ele vem agora em Abril? Foi abril Ficou uma semana Que é Do nada Entendeu? Mas a gente precisou muito dele Ele virou as costas Quando a gente veio morar Aqui em São José A gente não tinha dinheiro Aí a gente morava ali no Morumbi E o único lugar que tinha o Bradesco Era lá na Copi A gente ia as três a pé até a Copi Chegava lá e não tinha um real E não tinha nada pra gente comer E a mulher dele falava que tinha depositado Tinha depositado Nossa, como a gente sofreu, gente Aí tem aquele Bradesco Pra lá da Copi Como é que é o nome lá? Na Guadalupe É Nós ia daqui do Morumbi Lá a pé Atravessava aquele campão lá Baixo de chuva, baixo de sol Chegava lá no banco Não tinha nada Só que tem tudo aí Tudo fia Os papel guardado O recibo guardado Deu de quando ele saiu de casa Tudo, a justiça tá tudo aí Ele não quer ter nada Aí foi aqui na Coal, né mãe? Na Coal, a minha mãe A gente já encontrou Parece que assim A gente entrou na Coal E foi abrindo tudo Sabe? Tudo A Coal, o que quer dizer? Casa de oração, amor e luz É um centro espírita de atendimento É um centro espírita de atendimento A gente trabalha de cura Tem reiki Tem um monte de terapias É lindo O trabalho deles é lindo E de assistência também É Aí lá a gente pegava Chegava leite Um trabalho lindo Eu cheguei a trabalhar na biblioteca lá Depois eu fiquei Trabalhando lá A gente ia direto Aí lá a gente conheceu pessoas Que ajudou, né? A Gilberto ajudou a entrar na Carrefour Daí quando ela entrou no Carrefour Daí as coisas começaram a andar E você, Dani? Como é que foi pra você? A sua irmã falou que gostaria Que tivesse sido diferente, né? Então, é que assim Eu mesma, assim Eu Meus pais separaram Eu tinha um ano três meses Então assim Lembrar da convivência dos dois Eu não lembro Não, mas em São Paulo você lembra, né? É, ainda não Em São Paulo eu já começo a lembrar Se eu disser pra você Que eu começo a lembrar A partir, assim Acho que de uns três anos de idade Assim Quatro anos É que eu começo a lembrar Das coisas Eu lembro, sim Que a gente passou Muita dificuldade Só que eu lembro também Que a minha mãe Fazia de tudo Pra driblar aquilo Por exemplo Quando a gente morava Nesse cômodo aí Eu lembro São vagas minhas lembranças Vagas Eu tenho mais lembranças Da outra casa Que a gente morou Que foi na mesma rua, né? Que eram dois cômodos Que minha mãe Já era melhor É, que minha mãe criava A Roseli Turca E lá A gente também foi Uma família muito grande Né? E aí Eu lembro, assim Desses momentos bons, né? Eu lembro, assim Quantas vezes a minha mãe chorou Quantas vezes, sabe? Isso aí eu lembro Dessa dificuldade Mas eu não Eu não sei Se eu tenho, assim Assim, a mesma É O mesmo sentimento Que ela Que fosse diferente Porque, assim Na questão financeira Até Podia ser Mas é que, assim No meu ponto de vista Tudo que eu queria A minha mãe fazia o possível Pra gente ter Pra eu ter Então Você não sentia Que era terrível É, assim Ao ponto que ela sente Porque ela já era maior Ela é mais velha Ela era maior Né? E eu não tinha aquilo Eu não tinha aquela visão Então pra mim tudo Pra mim tava Era Eu tenho só lembranças boas Que era daquela época Que eu falo até hoje Pra minha mãe Né? Que esse dia mesmo A gente tava comentando Tudo foi de que mais A gente quando A minha mãe recebia Né, Dani? Ela chegava com Um negócio Sabia que ela tinha recebido Porque ela chegava Com um pão doce de coco É Nossa Eu adorava Aí a gente já fez Não receber Não receber É E comprava pizza também É Só aquilo Só aquilo Só aquilo É que recebia Só um dia Só um dia Por mês era festa É isso aí pra mim É que nem assim Aí quando a gente Veio pra São José dos Campos Que a gente passou Por tudo isso Sem ter necessidade Exatamente porque O meu pai tinha que pagar A pensão Ele tinha que fazer A parte dele, né? Às vezes chegar o dinheiro Não Ah, vem de vez em quando Ih Ah, eu acho que a gente Não, ele já mandou De vez em quando E aí nessa época A gente descobriu Que ele tinha Uma outra filha E a mulher dele Fazia questão de falar Ah, ele não pode Pagar a pensão de vocês Porque ele paga Muito bem a pensão Da sua irmã Aí foi aquele negócio Mas assim Ué Qual a diferença Ele tinha uma outra filha E era separado da mulher E pagava a pensão Pra outra filha É Não é que ele era separado A filha dele É traição de minha mãe É Que ele tava casado Com a minha mãe A minha irmã Ele nem foi casado Com a mãe da minha irmã Foi um caso que ele teve Quando era casado Com a minha mãe E pagava Ela dizia que pagava Aí pra minha irmã Ela falava Ele também Ele atrasava Ou não pagava Só que a minha irmã Não era mais próximo dele E aí Jogava a culpa na gente Que ele não tinha condições De pagar pra ela Por conta Que ele tinha que pagar Pra gente Era desse jeito Que a mulher dele Fazia com a gente Né Então assim Aí Então essa parte aí Eu lembro muito bem Isso aí foi muito sofrido Mesmo 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 É por isso que eu falo Quando a gente entrou na Coal Quando ela Graças a Deus Conseguiu entrar no Carrefour E eu sempre trabalhei Desde os 13 anos Né Eu trabalhei Comecei lá em São Paulo Num consultório De odontologia Né Auxiliar E aí Como que fala Minha fiscalização descobriu Aí tive que sair Aí depois eu trabalhei Até a gente vir pra cá Eu trabalhei Na Na van escolar Nossa Foi aí que eu falei Eu tenho que ser professora Eu queria muito ser professora Então Eu 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 sempre trabalhei E aí A gente já trabalhou cedo Porque a Dani começou com 13 Eu comecei com 9 É Só que aí A Jaque parou E estudou Aí eu ajudava minha mãe Enquanto eu trabalhava Eu ajudava minha mãe Pagar a enfermagem dela Aí quando a gente veio pra cá Que ela começou a trabalhar Aí você dava Agora Vai ser o que você quer Né O que você Que for For fazer Eu vou ajudar a mãe a pagar Só que aí a gente acabou Que eu não quis estudar Naquela época Não quis estudar Adolescente Né Ah eu não quis estudar Mas também não era assim De ficar saindo Essas coisas Não é que eu não queria estudar Eu queria Eu queria trabalhar Meu negócio era trabalhar Só que eu queria trabalhar Na escola Eu trabalhava na escola Eu tinha que fazer pedagogia Aí depois Trabalhei em cantina de escola Aqui no Morumbi Aí eu trabalhei de auxiliar Numa escolinha também E aí fui trabalhando Até quando eu falei assim Não Agora eu vou fazer pedagogia Aí foi quando eu casei Aí eu fiz pedagogia Depois do Parlinhos É Aí eu tive Na verdade eu comecei Que foi na Unital Aí depois quando eu fiquei grávida Aí eu peguei e falei assim Não vou parar Porque eu sentia muito sono E eu não conseguia Trabalhar Aí eu parei Aí meu filho nasceu Com provocardia Tudo aquilo E aí não tive como Dar continuidade Eu fui dar continuidade Quando ela nasceu A vida fez vocês três Três mulheres muito unidas E muito fortes Né A gente Nós são muito unidas E muito fortes Né Porque não tem por onde correr Energia Tem que ser Tem que ser Uma pela outra E pega rabo Mas assim como vocês Se tornaram mulheres unidas A gente viu muita gente Que não é Muita família Que não é E vocês não São três mulheres Que realmente Seguraram a mão Uma da outra E lutaram juntas Você nove anos Começou a trabalhar Se ajudando Quase que ela perdeu A mão Eu fui trabalhar Numa lanchonete Do filho da minha professora Aí eu ia Só que aí o rapaz Se aproveitava E aí eu tinha que pegar Aqueles engradados de cerveja Essas coisas Que eu era muito nova Pra aquilo Magrinha E ele já era rapaz E ele não queria fazer aquilo Aí minha mãe pegou E falou assim Não Não dá pra ficar fazendo isso Ele mandou ela limpar Aquela lâmina De cortar frio Quando eu cheguei lá Que eu vi Eu falei Não minha filha Não vai ficar sem braço Não Não vai mesmo Não vai voltar Mais aqui não Mas o negócio Da gente ser unida Nós somos bem unidas Mesmo É que nem eu falo Eu tenho Lógico Todo mundo tem Amigos Colegas e tudo Mas assim Eu hoje É a amizade que eu tenho De a minha vida De chorar De reclamar De tudo E que as pessoas que me escutam Só tem minha mãe e minha irmã Ninguém sabe de nada Todo mundo sabe É a Dani Que eu quero mostrar pros outros Entendeu? E eles vão ver esse vídeo agora? Vamos ver Não se vai baixar Mas eles sabem Você vai baixar, filha? Ué, mãe Claro Até ver Mas eles sabem Eles sabem que eu sou assim Eles me conhecem O lado Não que é Eu apresento o lado falso É que o lado assim Que é meu Assim Que é Íntimo Íntimo Eu acho que é só Reservado a ela Vocês viveram juntas Essa história É Viveram juntas Deram as mãos E sobreviveram E se ergueram É E a gente não consegue Se separar de jeito nenhum De jeito nenhum Não dá É que nem Eu todo dia Eu tô aqui na minha mãe Todo dia eu venho Tudo é assim E eu durmo aqui na minha mãe também Essa noite eu dormi É assim Eu moro ali Mas eu vivo aqui O Dani O Jaque E o Dona Elvira Eu queria que vocês falassem Como que vocês imaginam Um futuro maravilhoso Pra vocês E o melhor que pode acontecer Na vida de vocês A partir do que vocês estão vivendo agora Onde vocês estão botando suas energias Pra melhorar a vida de vocês Em direção a um projeto Que vocês querem concretizar Um sonho Um sonho É um sonho que eu tenho Porque é o tempo Mas é por causa da minha mãe Eu quero que ela tenha Eu quero que ela tenha a casa própria dela Eu quero que ela tenha a casa própria dela Que ela não tem Eu acho que é de nós Eu acho que esse é o sonho Você já tem? Não Não, também Você tem, Dani Eu tenho É porque eu casei, separei E tô com ela Ah, você tá morando aqui Eu moro aqui Nós três moramos aqui Então eu acho que o meu sonho É justamente por causa dela Eu quero que ela tenha a casa dela Quero ter estabilidade financeira Pra poder dar tudo pra ela O que ela já deu por mim Pro meu filho, tudo Acho que é esse o meu sonho Terminar, me formar Arranjar um serviço bom Poder fazer os sonhos delas Sabe? Eu... Porque é a única pessoa Que a gente tem mesmo, né? E eu também não me interesse Ser minha mãe, não Nossa As coisas doentes esses dias aí Não é pra morrer É É que ela tem bronquia Nossa senhora E as vezes E eu também tenho Só que a dela Quando ataca Nossa senhora Dela e ela Pela idade Aí que a gente fica mais Mas ela é teimosa E ela sai de madrugada Vai botar o lixo na rua Muito teimosa A cara tá com o corpo quente Vai lá fora Aí a gente briga com ela E sábado ela tava ruim, gente Ela tava muito ruim Sábado ela tá É Nossa É bronquite Aí a gente O que o meu corpo é isso Dar uma vida melhor pra ela Eu sei que ela Nossa, ela queria poder ter mais Poder fazer mais Principalmente fazer Desses dois aqui Sabe E não dá Entendeu? Então eu queria poder Proporcionar isso Porque graças a Deus Deus nunca desamparou a gente Isso eu tenho que falar Teve essa pandemia Eu fiquei sem trabalhar Fiquei Mas Deus nunca deixou faltar nada pra gente Graças a Deus Sempre teve alguém pra ajudar A Dani também Sempre ajudou a gente A Dani e o Carlos Sempre teve alguém Algum amigo Perguntando Você tá precisando de alguma coisa Sabe? Então isso eu não posso reclamar Deus nunca desamparou a gente A gente passou apertado? Passamos Mas Deus tava sempre ali Mostrando Não, vocês não tão sozinhas não Eu tô aqui com vocês Vocês vão conseguir A gente sempre consegue Graças a Deus Graças a Deus Ah não Quando também começou tudo Aí ela perdeu o emprego Daí a gente Tudo que eu podia dividir Eu dividia com elas Porque é assim A nossa vida é assim É pra lá e pra cá Pra lá e pra cá O que é de uma de todos E a gente é assim E você, Dani? O que você gostaria que acontecesse? Também a mesma coisa que a Jaqueline? É, basicamente isso Mas assim Porque na verdade sim Eu sou professora Porque a minha mãe me ajudou Eu sou Eu tenho Hoje eu dirijo Tenho carros Porque a minha mãe me ajudou Tudo que eu tenho Foi tudo A minha mãe sozinha Que sempre deu um jeito em tudo Entendeu? O que eu preciso É a minha mãe Que me socorre É A Jaque Nossa, a Jaque é Também meus dois braços, né? E pra mim é Querendo ou não Um pouco Complicado, né? Assim Por ter Querendo ou não Tô reclamando Porque, nossa Ela é demais meu marido Mas assim Tenho meu marido Que é deficiente Minha mãe me ajuda muito nisso Muito, muito, muito nisso Ela mudou a vida dela Todinha Por causa Da gente, né? De mim Meu marido Da minha filha Então assim Eu queria proporcionar também E eu tô lutando por isso, né? Pra proporcionar o que eu puder É dar em retorno Pra ela De bom Porque ela gosta muito Ela gosta muito De viajar, né? Ela gosta de viajar Ela gosta de viajar Ela gosta de ir pra São Paulo Né? E eu quero Eu quero dar tudo isso pra ela Passeio É, viagem Ela gosta Sabe o que ela gosta? Ela gosta de almoçar fora Ela adora almoçar fora É uma coisa que Com a gente Quando ela recebia Ela comprava o pão O pão de coco, né? E com as crianças Quando ela recebe A gente vai no banco, né? Porque eu levo ela pra tudo Assim, tudo Eu não deixo ela sair sozinha Tudo quanto é lugar Ela vai Aí, às vezes Ela quer Que ela gosta muito De um mercado Não se posso falar o nome Mas ela gosta muito De um mercado Ela gosta muito De ir na Coupe, né? E aí Aqui pode estar de graça As coisas Mas eu levo ela lá na Coupe Eu faço tudo Que ela quer Não deixo ela sair sozinha Eu faço tudo Tudo que eu posso Sender pela minha mãe Eu faço E até se tornar professora Pelo tempo Que o professor Aliás, o professor Também trabalha em casa Mas o tempo Que eu fico fora É o tempo Que a minha filha Tá na escola É um tempo Mínimo que Eu deixo ela Que tem a Jaque, né? Mas assim Aí a maior parte Do tempo Eu posso Tá à disposição Dela, deles Aí quando ela recebe Ela quer que vá Todo mundo Pra gente poder Almoçar em algum lugar Então assim O dia que recebe Então eu quero O meu objetivo É isso, né? Não só também As coisas Que eu e o meu marido Queremos realizar, né? Mas também Pra dar continuidade No que é da gente Aqui Porque assim Uma visão Que nós três Contando com o meu esposo Que nós Nossa família, né? Que eu falo Que a minha família É minha mãe Meu marido Minha filha Minha mãe Minha sobrinha Essa é a minha família Ele tem a mesma visão Hoje A nossa Maior questão É a casa da minha mãe Sim É a casa dela E que assim Não é difícil Não seria difícil Tá complicado Mas não seria difícil É, eu e o Chico É a mesma coisa Que elas falarem É a casa É a casa Até porque eu Né? É, as duas coisas Aquelas aqui Que era a casa E o sobrenome E o nome dos meus avós Ah, o sobrenome Mas esse a gente viu Que a gente não consegue Ah, eu fiz Seja a casa Eu já fiz É muita burocracia? Muito E gasto Chico Gasto Mas a questão Não é nem tanto assim O gasto É mais o O problema assim É Você tem que ir lá É horrível É, você tem que ir lá No Paraná Eu queria que tem um bom advogado Que fizesse tudo isso Não fosse pra lá Eu ia ser vocês A gente já foi até Já consultamos advogado Tudo É bem difícil mesmo Bem difícil É complicado Porque o que seria mais certo É se na certidão de casamento Dela tivesse Mas não tem Não tem É, não tem porque foi Daquele jeito Mas eu duro, Chico A pior vergonha que a gente passa É quando você tem que esclarecer Pra alguém Se eu for pedir um emprego Pra você E falar Olha, eu não tenho nada Pra você Você vai acreditar em mim, filha? Não vai Mas pera Por que a senhora tem que esclarecer? Pra quem isso? Não, por exemplo Eu vou no banco lá Atualizar A prova de vida É, na NSS Sem perguntar Sem perguntar Nossa, aqui não me machuca tanto E a moça não tem culpa A moça fala Mas a senhora Nasceu de alguém Então eu vou falar o que, filha? É difícil, não é fácil É que na verdade Na verdade, assim A minha mãe tinha muito medo De prenderem a minha avó A minha mãe de criação É, a de criação Essa que fez tudo isso Ela tinha muito medo Entendi Então, tudo que minha mãe ia fazer Ela tinha medo até de contar E aí eu disse Não, a gente tem que registrar Esse caso na polícia Nossa, era o medo da minha mãe Era o medo, medo, medo mesmo Então a gente só começou A correr de fato atrás Depois que a minha avó veio falecer Depois que ela faleceu Aí quando ela faleceu Aí a gente começou a correr atrás Só que aí agora Quem poderia, na verdade Ajudar era ela Sim Olha só E até então A gente nunca correu atrás Porque ela tinha medo Mas pra ela ser ajudada Ela ia se incriminar Se incriminar Exatamente Aí ia ter que responder Isso é isso Porque a história dela É a mesma história Daquela mulher Que pegou aquele menino lá O Pedrinho, né? Acho que é o Pedrinho, né? Que foi Eu não sei se vocês lembram Dessa história Que ela também morreu Ela raptou o menino no hospital E foi muito complicada Essa história dela E eu falei Nossa, essa mulher Ela vai presa Não vou deixar ela ir presa É que nem a gente fala Ela já estava bem doente Ela já estava doente E como que E aí a minha mãe Não tem aquela mistura De sentimentos A gente foi Ainda é emocional Que quando a gente Foi dar entrada No INSS Pra aposentadoria dela Nossa senhora Aí eu falo assim Mãe, a gente tem que ir falar E a minha mãe Não, como que eu vou fazer Mãe, ou a gente fala Você vai ficar sem Sua aposentadoria E tem que explicar, mãe Que aconteceu isso Isso, isso, isso Pronto Fala que você não tem Mais contato com ninguém Né? Da minha avó Fala que você não tem contato E foi difícil pra ela Porque ela não queria De jeito nenhum Incriminar a minha avó Angélica De jeito nenhum É uma relação De amor e dor É, porque é difícil Fia, não é fácil Não É triste também Nossa, é horrível Você mexer num passado Assim Muito doído Muito cruel Não é fácil não Eu não desejo pra ninguém Isso daí não Vai mexer com aquilo lá Não tem como não Fia É um negócio complicado Aí quando esse aqui nasceu É A história do pai dele Também é um pouquinho complicada Ele não queria colocar Eu? Eu não achei a necessidade De colocar meu sobrenome Mas aí minha mãe Não porque você tem que colocar Não sei o que Aí colocou meu sobrenome Fala Ai, Deus do livro Quando você fez alguma coisa Rapita Você rapita o menino Tem que ter seu sobrenome Não Fala Mas ele nunca vai deixar De ser meu filho Mas já que você quer Então Porque aí tipo assim Quando ela casou com meu pai Ela acabou pegando O sobrenome do meu pai Então a gente tem O sobrenome dela Por causa do meu pai Entendeu? Porque ela não queria Colocar o do Belém Que não tem nada a ver Nada a ver Da onde? Mas nem da família De ninguém Então ela falou Não, então Boto Barbosa E todo mundo é Barbosa Então eu sou Barbosa Por causa dela Mas ela é Barbosa Por causa do meu pai Mas eu não assino Barbosa Não Né, filha? Não Ô, dona Elvira Então, a senhora me chamou aqui Para contar Causas de assombração Acabou contando sua vida A vida das suas filhas O que a senhora achou? Ah, eu achei Bom, em primeiro lugar Amei ver vocês Em segundo lugar Eu nem sei Por que a gente foi pegando Uma meada Uma outra Lá e lá foi embora Né? Mas tudo deve ter Um significado Né, Pia? Porque Não sei se vai interessar Para vocês Né, esse papo nosso aqui Mas é um caso Não é caso É uma realidade Não é uma história É, talvez muitas pessoas Que viveram coisas parecidas Possam encontrar Algum ensinamento Algum conforto Nas palavras de vocês Né? Não é E na atitude de perdão É, na atitude Perdão é E assim, a gente vê Que vocês, as duas filhas São pessoas positivas Né? O Ariel Tá falando sozinho É o celular da Adriana É isso aí É porque ele ama você E você tem que lembrar Que ele existe Às vezes ele me fala Bom dia Eu tô indo buscar o Carlos lá Rapidinho Legal Ah, ele vem aqui também? Você vai trazer ele aqui? Eu vou para ele Se ele quiser vir Ele é mortímido Ele é tímido? Ah, não tem problema Isso não Não, é por ele Se ele quiser Ela fala para ele Mas eu dou na vida Então, eu quero agradecer A senhora O Matheus E a Jaqueline E a Dani Que acabou de sair É Fica aí Ela fica registrada E se a senhora Quiser falar mais alguma coisa Ou o Matheus Ou a Dani Ou a Jaque também Fala você Já falaram muito? Eu não Eu quero mandar um abração Em primeiro lugar Quero que Deus abençoe você Do jeito que você é Querido, simples E eu não pensava Que você fosse essa pessoa Que você é A senhora fez o que era arrogante A senhora convidou um arrogante Para a sua casa Eu falei Nossa, não é Matheus Nunca que ele vai vir Ah tá, quando eu aceitei Eu vou chegar no senhor Eu não acredito Não acredito que ele vai vir aqui Nossa Nossa Se eu vou cortar Nem entendi o que você falou Então você é melhor cortar Olha, eles não vão vir E eu amo aqui de paixão Nossa Se eu tivesse dinheiro Para mim comprar uma casa Eu compraria aqui Sabe Eu gosto muito daqui É Então é Nossa Eu tô assim Feliz que vocês estão aqui Eu não esperava isso Espero que vocês venham Outras vezes Né Para almoçar um dia aqui com nós Não só para gravar Para conversar Para escutar Para vocês contarem de vocês também Mas eu sei muito A gente conta agora Quando a gente sentar na mesa lá É E eu também sei muito de vocês Caso que eu assisto vocês A senhora conhece mais da gente Do que a gente da senhora Eu Nossa Aí eu falei assim É Nossa Vai ser uma delícia Conversar com eles Mas eles não vão vir aqui Mas o Matheus falou Não A gente tenta de novo E ele me dando força Mas eu não sei fazer nada Essas coisas E ele teve paciência Ele teve paciência Ele sabia falar direitinho Mandava eu falar O que eu queria Né Aí teve um dia Que eu desejei Não sei se foi Feliz Natal Que vocês Sei que foi lá Falei Ai filha Não Eles nem vão ver isso daí Não Mas eu quero que Deus Abençoe vocês Na labuta de vocês Na Nossa Em toda a vida de vocês E vocês serem essas pessoas Que vocês são E pode ter certeza Que vocês são muito amados Pelas pessoas Que te conhecem Conhecem vocês Vocês são muito amados Filha Por as pessoas Que conhecem vocês Amém Nossa Que Deus abençoe A tua família Teus netos Tudo de vocês Que Deus abençoe Na tua casinha E mandar dizer Para a Alexandrina Que qualquer um dia Eu quero ver ela Ou ela vem aqui Com vocês A gente sabe né Vocês moram longe dela? Moram Alexandrina Moram no meio do caminho Para Monteiro Lobato É E vocês moram Depois ainda São Francisco Depois de Monteiro Lobato São Francisco tem um restaurante Que você vai Que eu morro de vontade De ir lá Naquele restaurante Aquele menino Ah do Edu O Soberana Aquela é bom Maravilhosa Nossa Aquela é bom É simples É Deliciosa Ele vai fazendo E conversando com a gente É Aquele lá E naquela vaquejada Que ele foi Que você andou a cavalo Você tem medo né Vaquejada? É lá onde tem bastante cavalo Que você Ele estava com medo Que você caia do cavalo E você Com aquele moço barbudo Com o Não Isso foi no É Doari Quando a gente reunia Antes da pandemia Lembra Que a gente Ah é Na casa do tropeiro A gente ia Toda sexta-feira Cadê o menino Cadê o Ari O Ari tem um canal Também no Youtube A gente não é mais vizinho dele Nossa senhora vê A gente mora na mesma cidade Mas não encontra Porque cada um Tá pra um canto Trabalha o tempo todo Aí entrou a moça Eu não sei se é Conheci de vocês Assim Ai nada a ver com vocês Faz assim o mesmo programa Que você Não Pra mim não é Eu nem sigo mais ela Tem canal? É Tinha um canal Eu não sei quem é Também não sei quem é É que minha mãe Ela tá aprendendo Ela tá descobrindo esse mundo Por exemplo Eu comprei o meu celular Em dezembro Aí eu passei o meu pra ela Então agora que ela tá vendo Às vezes ela clica nas coisas Que ela nem entende Aí tem que ser ele Ou essa aqui pra ajudar Cuidado pra não clicar Nos vírus aí É Então Aí agora que ela tá aprendendo Aí quando é pro Chico Vem Matheus Vai meu Chico Vai Matheus Eu quero falar com ele Eu quero no Whatsapp Aí o Matheus Mas eu sempre passei Com a minha mãe Às vezes ele perde Mas aí ele vai lá E fala E escreve Tudo que minha mãe quer E escreve E escreve Legenda Adriana Zanotto